Vamos lá, do mercado dele lá! Uh, uh, uh! Eu gosto de apanhar a salseira aí! Entrão! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Só vai na hora, ele reúne todos! Tem uns três tapinhos, toda a canção arrumada! É, pra lá tem muitos! É, pra lá tem muitos! Você tá vendo a batalha? Tem um copo cheio, nem vem! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh!